Onde assistir Braga e Benfica hoje? Horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português. Confira os detalhes com a gente a partir de agora. Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, você terá informações sobre onde assistir horário e escalações dos times Braga e Benfica para o jogo de hoje pelo Campeonato Português. Mas antes dessa informação, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para ser avisado sempre que a gente postar novos vídeos. O Benfica visita o Braga nesta sexta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Português. O time da Luz tenta uma vitória fora de seus domínios para chegar mais perto do spot, que ocupa a segunda colocação, e está com a última vaga direta para a Champions League. As duas equipes apresentam boa fase para o duelo. O time do Braga conquistou a classificação para as quartas de final da Liga Europa. Já os águias eliminaram o Ajax e estão nas quartas da Champions League, onde assistir Braga e Benfica ao vivo pelo Campeonato Português. O confronto entre as duas equipes será nesta sexta-feira, 1º de abril, no estádio de Braga, em Braga, Portugal, e está marcado para as 16h15, horário de Brasília. O jogo será transmitido pelo Star Plus. Confira as prováveis escalações dos times. O Braga do técnico Carlos Cavalhau, terá, Matheus, Ian Couto, Tormena, Diogo Leite Moura, Lucas Mineiro, André Otte Castro, Ricardo Horta, Medeiros e Abel Ruiz. O Benfica do técnico Nelson Veríssimo, terá, Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertongue e Grimaldo, Veigo, João Mário e Meité, Everton, Darwin Nunes e Arenchuk. Por enquanto é isso. Deixe um comentário abaixo com o seu palpite para o jogo entre Braga e Benfica. Não esqueça de deixar seu like no vídeo para nos ajudar e se inscrever no canal para receber nossos conteúdos. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.